Valeu rapaziada Eu não vou falar em lá Ô Cabrito Porra, eu sou teu amigo, caralho Por que que eu vou te botar na furada? Por que que você não confia em mim? Uma vez na vida Uma vez na vida, confia É um sonho Você quer me dar? Você quer me dar? Na moral, você quer me dar? Pronto, aqui ó Ah sim, sim Quer mirar? Sim Sim? Sim Então vem Gada puta Te dá uma caceta Ô, quem tem hoje na parada? Foi? Aquele lugar que a gente foi? Não, é outro Sim, mas é lá mais perto dele? Mais perto, mais perto Aqui? Ah tá, eu tô bem Eu acho que a galera tá quase falando de nós, viu? Viado, eu queria comer um milkshake, mano Tomar um milkshake, sorvete, alguma coisa, velho Eu queria tomar uma cervejinha Caralho Eu acho que vai dar uma merda Eu acho que vai dar uma merda Tá vendo? Eu tô te falando Capeta e corona aí, ô Calma 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 Toma Calma 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 Essa tropa limpa Vou vir nós vendo aquele carrinho de ontem com o nosso parceiro Brilho Não sei o que esperar do rolê hoje Eu tô avisando Não esperem muito Eu não sei o que é Eu não tenho noção Ele é o Baratay, irmão Ele está com a teitinha gostosa, hein? Caralho Tá amanhã, eu tô amanhã Branco ou preto? Preto ou branco? Preto ou branco? Porra ou preto ou branco? É o preto ou branco? E você falou da minha de quatro. Quer comprar? Não serve. Eu venho. A gente brigou, mas eu não... Olha como o cara tá com vontade de tampar, coitado. Olha lá atrás, viu? Olha lá atrás, o motorista ali. O motorista aqui. Viu, mano? O chat conseguiu ver um negócio desse? Rapaz, que sorriso foi esse? Viu? Sete, viu? Um sorrisão. Acho que não vi nada. Não, não vi nada. Viu a morena que colou aqui? Ela deixou um pique aqui e deu um sorrisão, mano. De ponta a ponta, rapaz. Se o couro não comeu hoje, o couro não paga. Tá tendendo. Você pegou a minha visão agora. Ei, traz isso pra mim aqui. Na barriga. O meu foi um cacete. Mas tá bom. Não, não, não. Não, não. Você tá bem? Você tá perguntando se tá bem? Tô bem demais. Fala inglês. Não, ele disse que a gente vai ficar com você. Você tá bem? O que você tá fazendo? Porque eu tô falando em inglês. Tudo é atriz. Você não filmou? Sorrisinho? Ah, bom. Vamos lá. Eu li na alma dela, viado. Eu fiquei... Eu acerei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Gringo tá dando ideia. O Gringo não é meu amigo. Eu não tô falando disso aqui, ó. Tô falando ali. Ela tá falando ali com ele. Nós conversas também. Eu acho que eu vou conversar hoje. Eu tô só querendo. Eu quero um cigarro. Porque eu vou pedir um cigarro. Gringo é lutador. Gringo é lutador. Se ele for lutador de respeito. O risco de ser grande. Mas paga pra ver. Olha esse leão. Chegou gênio e mau mau lá. Não. Olha o terceiro, moleque. Que vai limpar o cara? Vai limpar o cara? Não, eu não acho que o cara vai ficar... Eu não acho que o cara vai ficar. Não, eu não acho que o cara vai ficar. Eu não acho que... Eu não acho que o cara vai ficar. Eu não vou ficar. Espera, Chucky. Não vou lá ainda não. Elas vão borrar. Pai, olha. Eu tô doido pra ver o que eles tão falando. Ainda que os dois falam inglês. Eu falei, não vou lá. Pra deixar os caras fazerem o desenrolo inicial, tá ligado? Deixa isso, tá ligado? E aí, Chucky. Não, Chucky, calma. Olha lá, deixa, deixa o Chucky aqui. O que é o Pichos? 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 O Pichos? Mas, antes disso, Jake... Jake está tomando um grande golpe. Jake está tomando um golpe grande. Mas ele está vivo. Esse grupo é alto para desgraça. O que é o Pichos? Eu estou em cima disso aqui, olha. Olha o bagulho que está em cima. E eu estou no olho. Eu estou de um intérprete, João. A palavra do amor... A palavra do amor é universal, Jake. Eu estou doido. Vai chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras já fizeram seu intrus. Eu estou doido. Eu estou doido. Não vai lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. O que é o Pichos? Você tem medo? Quantos, aqui. Então, viva o Pichos. Eu estou com o Pichos. Eu estou com o Pichos. Olá, amigo. Tudo bem? Eu estou com o Pichos. Fala oi. Oi. Olá. 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 Não. Não, não, não. Viu? É o que eu falo, mano. Mulher tem medo de câmera. Por isso que eu não queria vir perto. Tem medo, mano. Tem medo. Chate, não gostaram de vocês. Vocês aprovam ou não aprovam? Piada, essa morena tá tão na sua. Ela olha com sorriso. Nervoso. Sorriso da peste. O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Sim, sim. Vamos, vamos. Mal, mal. Sim, eu tenho. Bora. Eu não tô bebendo. Eu dirijo. Eu dirijo. O Silvio também dá aquele cagante, cara. E tá em tropa. Eu tenho que de eu fulho assim que possível porque, eu vou ser longe de dormir. O Bucky. John Vox. O que é bom, mano? O que é? O que é bem, mano? 7 mil. Em Instagram. Eu adoro. Eu amo isso. É, é. Vai ser com Wenderson Nunes em boxe? Não, não. O que é isso? Primeira a maior star, a segunda a maior star, você luta. O que eu luto com o Whindersson? Whindersson Nunes vs Jon Vlogs. A primeira a maior star, a segunda a maior star no Brasil. Você luta, você vende em um stadium. Happy Punch põe. Você sabe, Louie? Você quer vender a luta, né? Você quer ganhar dinheiro meu, né? Eu não sei o que isso significa, mas... Você quer o Raman? Sim, vamos descobrir, vamos fazer. Talvez um pouco do MMA. Um pouco de Jiu Jitsu? Sim, sim, algo. Eu não sei, Whindersson... Whindersson está lutando por três anos. Sim, você tem ele. Eu estou lutando por zero. Não, não, não. Mesmo em um mês. O meu dinheiro está no Jon Vlogs, ok? Nós temos, nós temos. Nós vamos lutar. Whindersson está três anos lutando e quem ganhou? Você é louco. Não, nós temos. Todo o meu dinheiro é em você. Eu não estou louco, mano. Eu sei. Não, eu estou louco um pouco, um pouco, um pouco. Mas em você, mano. Eu acredito em você. Ok, ok. Caralho, botou fé em mim, chat. Bravo. Bravo. E aí? Vou deixar os homens ali, vou deixar os homens ali. Vou deixar os homens ali, vou deixar os homens ali. Bora. Vai dirigir. Vai, mamão. Vai dirigir, mamão. Quer que eu dirije? Bora, bora, bora. Bora. Vamos. As minas não querem ser filmadas. Por isso que eu estou segurando e não vou largar o chat. Foda-se. Elas não mandam em mim. Essas mulheres não mandam em mim. Fala, chat. Vocês estão comigo há muito mais tempo. Nós vamos chegar lá na cidade, eu vou para um rolê e eles vão para outro. Se for ficar olhando para mim todo. Bora, 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 bora. Cara, eu evito, eu não mostro porque eu não quero, mas fico aqui, ó. Flash ligado na minha cara. Bora. De carro ou não? No carro do parceiro de ontem. Bora, chat. Esqueça. Bora, bora, bora. Vamos lá. Ele diz que ele vai nos pegar. Quem? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Meu Brasil. O Gélio põe no toque. Meu Brasil. Olha. Mandou esperar aqui, olha. Eu não largo vocês, não. Não largo. Eu já falei que esse ano meu foco é meu trabalho. Que se foda, fala. Vou jogar dominó com os doidos aqui. Gélio! Meu Brasil. Quase. Olha, 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 olha. Não passava uma pessoa ali. Poxa, mas não é para passar. Agora estou dando ré. Como que põe música aqui? Calma. Primeiro sai, depois segunda música. Eu faço para tudo. Criado, Macão. Desenvolvado. Ele sabe falar todas as línguas, cuzão. Opa, calma aí. Agora tira o flash da minha carinha, por favor. Obrigado. É, mas o pai também desenrola no portunhol aí, né? Isso aí, a língua do amor é universal, Gélio. Amorada. Portunhol. Olá, como está? Você é muito bem? Não sei o quê. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, vou seguir ela que gostou. Não, aquela outra não tem galo. Morena? Não tem. Não tem galo. Meu ovo. Quem não tem Instagram em 2023, Gélio? Não existe. Não existe. Ela não quis passar. Eu só mandei um, assim, um Serious Impossibile. Ela mandei um Impossibile. Instagram tá bico. Você acredita? Não, não é possível. Eu não tenho. Em 2023 não tem Instagram? Toda mulher tem Instagram. Toda mulher tem Instagram. É tipo, é tipo RG, pô. Todo mundo tem. É, ela tá metendo... Ô, gato. Tô vendo, cara. Você acha que eu sei com isso? Não, mano. Agora eu tenho uma baleia ali fora da água dele. É impossível, mano. Todo mundo tem Instagram. Pode deixar que ela tenha namorado. Será? O que tem namorado? O que tem namorado? O que tem namorado? Ô, cadê a música? Ô, você tá com o cabo aí, ô, Marco? Cabo do... Do iPhone? Pra pôr a música? Com o SBC. Tá trazendo o Power Bank, Marco? Tô. É, bora. Pra pôr a música. Mas eu só tô com o cabo SBC, viado. Tem aqui, tem aqui, Fussona. O FB não tem. Fussona. Tem a FB. Tem a FB. Oh, f***! Você fechou isso! Mano, ontem essa coisa foi como... E não tinha ação de gás abrindo. Tipo, f***! Tem alguém? Tem alguém? Não? Tem alguém? Tem alguém? Não, velho, mas... Bota aí pra funcionar o bagulho, é, f***! Tem um SBC, esse cabo! Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Que música põe aqui pras mãos? O quê? Vai botar o quê? Pôr o... O funkão pras mãos. Bota! O John Vlogs não serve pra dar, né? Já bota aí um pedazinho. troca a minha filha. Ai, velho! Ahn? Para, vó. Essa morena é zero e uma mãe ela não tá querendo é você. Hã? O quê? Essa morena é muito linda e ela tá te querendo. Será? Eu quero ela também, eu conheço Eu quero ela também, que ela tava me encarando De um jeito, ela deu um sorriso Que porra Tá com o gringo lá Tem uma palpadinha ali nela Qual o nome dessa música? Se eu não tivesse com esse cara Era você o cara Temo esse dolinho Não, mas vai que o gringo Qual o nome da música? O que não tá? Sassou, tempera Não, você não fala, então eu vou pôr essa O cara vai vir? Pergunta ele Carplay, não é? Não, tá no rádio Já deu muito bom falar espanhol Você gosta de espanhol, né? Oxi Vai, vai sair Você tava falando espanhol aí? Tem que não Por que tá indo rádio, mano? Cara, eu marco é... Cadê? Vai botar o interesse? A gente rola tudo, viado Comenta Rapaz, já Tá vendo a música toda errada? Não, não tá indo não, velho Ó Nenhuma tá indo Mano, posso falar? Pergunta se é alguma coisa do agulho no meu Poxa, você acha que eu não tô ali fazendo amor com meus amigos, né? Caralho, tu tá garantindo o seu primeiro Mas é o primeiro que eu tenho que botar um pé dentro da porta, né? Pra segurar a porta pros outros, né? É verdade, é verdade Isso é louco? Isso é verdade Né? Você tá certo Mas não é justo você Tá vendo? É, mano É pôr de cara Não mandou o Instagram, fi Let's go 4 É, tá com o cara, fi Tá falando? Tá vendo? Essa daí já tá com Deus grego ali, né? A gente tá perdona lá, lá, ó, mano Viado, mano Não tá indo não Esse som, lógico Nossa senhora Eita, John Tá pegando a bunda da sua mulher Você é louco? Eu gosto assim Sazul Sazul Que diz que é minha? Cuidado, não tá saindo a música não Pergunta pra ele, hein Ó, tá fechado tudo de novo Calma, tira o bagulho Sobe essa janela aí, espalha E sai, sai só o primeiro daqui, Jelio Não tá pra sair Tem que esperar o carro É... Tem que ficar parado pra mexer aqui Não pode andar Sai, pô Só sai e depois bota a música Depois bota a música, entendeu? Então vai Não te alzim, Jelio Não te alzim Não te alzim Seis é para ali, tá? Seis é para ali, tá? O cara ainda nem tá pronto Olha, olha O que é o nome? Superfan Desbloque aqui Yo, PJ Vê se vai PJ Você quer vir conosco? Nós temos uma sala. Você tem uma sala? Sim. Nós vamos para shots? Ou onde vamos? Eu acho que todos vão ao mesmo lugar. Para shots, eu acho. Eu acho que eles disseram shots. A barra é shots. Shots? Sim. Eu só quero ter certeza, porque eu tenho certeza de que eles vão. Sim. Ok, eu vou entrar com você. Deixa eu ter certeza de que eles vão lá. Sai aí, irmão, pra ele entrar. O quê? Ele vai entrar com nós. Esse é meu parceiro lá de Legenda. Qual é o nome dele? Overflow. Não, ele chamou ele de... É PJ, é o nome dele. PJ? PJ. PJ é um Pokémon, não é não? Um passarinho? Eu lembro quando eu capturava os Pokémon. PJ. É o PJ, o PJ outro e o PJ outro. É isso que eu faço pra frente. Um dos garotos vai no bag. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Aquele que eu vou lá. Olha, Cabrito. Boa, esse é parceiro. É prazer do meu. É bom que eu já pegou o que os caras tão arrumando ali pra ele. Já já pegou. Eu não vou falar. Oh, estão pegando, está só conhecendo. Aqui. Eu gosto muito. Eu gosto de ver o que está acontecendo, mano. Vamos lá também. Vamos lá também. Vamos lá também. E aí? Vamos lá, gente. Vamos embora? Onde é? Onde é o nome do lugar? uh shots em santo domingo like shots shots yeah i guess i don't know yeah the one who's the one who's in the blue over there do we know him nah bro this man has like a $300,000 watch on it and he's like oh be safe out there bro because i want to go i'm like yeah of course you wouldn't bro you got a $300,000 watch on yeah him or ap it's uh patek and it's like yeah bro he was something else right what's going on with him he's like i have security all the time i have a judo black belt i was like my brother i'm a jujitsu black belt and i've been judo for years and years he's like no 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 i think that he might be a little boy yeah i think he's something he's talking about that's what he said he said and he said how do i go i'm going to send a message to the owner of Mexico O que você agora é? 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 Ele é um cara que me esqueça de me. É como ele era o geral. Não que ele estava dizendo, mas como não se estranha. Ele está me fazendo algo. Eu não sei, eu não sei. Ele foi legal para mim, mas... P.J. Eles falaram um bar chamado Barceló. Eles falaram um bar chamado Barceló, eles falaram e eles falaram. Eles falaram até o dia 3 e 2. As eu falaram. Eles falaram não me conta o sexo. Eu falaram muito. Eu não vou deixar isso. Eu vou deixar o meu back. Eu vou ir. Vamos, vamos lá. Eu falo. Qual é o que é? O que você chamou? Barceló. Ah, eu vejo uma Barceló que está de 30 quilômetros. Isso é mais perto de uma hora. Isso é de 50 minutos. Espera, isso é o mesmo lugar? Não. Espera, eu tenho que descobrir onde é isso. Fala aqui. Fala aqui. Chamo as mulheres aqui. Dessa janela aí, Mauro. Dessa janela aí, Mauro. Estão indo tudo em você aí, ó. Bárceló. Do motorista, né, Lu? Essas mulheres estão falando para nós ir no bairro, já estão ficando com o metro. Hotel Barcelona? No, eu quero para você, Lu. Olha, eu quero para você, Lu. Como você disse, Lu. Ah, eu não sei. Não, não, não. Eu gosto de expressão em Jiu Jitsu, então... Eu também sou desviado, eu e tenho... Eu amo, eu sou desviado. Nossa, brother! Meu instructor é do Brasil, ele falou que ele falou a dizer... Que eu sou desviado. Não, eu sou desviado, então... Eu não sou desviado, então... Eu sou desviado. Eu sou desviado, bro. O que você acha? O que você acha, mano? O que você acha, mano? Obrigado. O que é o endereço? Estou indo, ele disse Ele disse que era ou... Essa é a Barbie, mano. Voce entrar em aqui? Annaly, dá pra ele. Dali, dá pra ele. Oh, isso é muitoムmo. Eu vou fazer o outro. A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e flora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nada E tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as puta só pra ir fazer passeio Tá balanço e ergue seu silicone no peito Cara, não mostra caras e brilho quando arremete Girls, let's go, girls Como as babazinhas de quatro lá no meu flat Pra engaratar ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabraz Mas tem um sugar daddy que ela chama de papai Papai beca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí banha Papai conta sua bolsa nova Quero para o ao cobertura da RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de mala Na revoada tem doce Se preferir em M&T Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada é quem trouxe Bora, chate Deixa que minha realidade é eu que venho Várias em volta eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressocar com duas loiras na minha cama Não lembro do que dela, mas que linda vista em Bahamas Viveram o que eu sonhei comendo todas as piranhas Um banquete de reino doce, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa Combina com o seu olho piscina Toma disse que adora cachaça Puta que só se solta com tequila Essa bunda tá marcando a minha palma Semelhante a bunda da sua amiga Cenas quente de uma noite pesada Flashback na make do olhar das bandinhas Também me quer, não me quer Mas eu sei que ela me quer Zero um é zero dois Por isso eu sorri das mulheres Nem me quer, não me quer Mas eu sei que ela me quer Zero um é zero dois Por isso eu sorri Passei de na avenida na quebrada Passei de na avenida na quebrada Passei de na avenida na quebrada Eu sei que eu não calmo que sempre me venho Esqueci o nome, deixa eu botar isso no Youtube Deixa que minha realidade é eu que venho Várias em volta eu nunca me sinto sozinho Tua número Sete e... DJ boy DJ boy DJ boy Mas tem que meter o set do BDJ Pousão, eu vou pagar para os caras fazerem uma porra dessa Estou falando na moral Aí na moral, vou mandar para o Davi a mensagem agora Davi, organiza o set do BDJ É o que? Davi Você que é parceiro do VEG A gente já chama o VEG Aumentar o salto falante Se quiser me enxergar Sete do BDJ O normal eu chamo o PH É Aqui ó Davi Aí Davi Vamos organizar o set do BDJ Pensei em você Do BDJ Dom Ruan VEG Rian E PH E o Orochi Orochi é meu 01 Orochi Porra eu amo o Orochi Vou mandar a hora que você tá Não tem como Tô fã do Orochi Foda-se O Orochi O Orochi O Orochi eu não conheço, mano O Orochi eu não conheço Tipo Eu não conheço O Orochi Então chama ele Eu não tenho muita Tipo Intimidade, né De chamar só Ô, participa, tá ligado? Calador Tá ligado? Fulgo FK Eu tenho moral Fulgo FK Meu parceiro Caralho Fulgo FK Vai aí ó Aqui ó Fala Barte Qual o nome do C? Fala Barte Fala Barte Ficou rico Esse ano Se eu não ficasse novo Eu ia morrer Com o nome Pá Porra do A Sonho Corre Tem mais mulher Mas só sonhar Não te leva de nada Vai ter Fazer por onde Se quiser Tá lá Você deve me brincar Me É a chance De comércio De simpatia Se aproximou Ela me Eu Tá bom Do John Nosso grupo tá ligado? Em vez de botar sete do John, bota sete do BDJ. Sete de quem? Não entendi. Sete de quem? Ó Davi. Ó Davi, ó Davi. Bora, bora, bora. Faz ruim aí, ó. Nossa. Aquela morena quebra qualquer um. Ei, pode ir, então. Pode ir. Fechou muito. Caralho. 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 Cara, o amor. Ah Ferro. Caralho. . . . . . . . Eu acho que não, você fez com medo, tu que fez. Eu, né? Com o piloto incompetente, mano. Irmão, mas isso aí você administra aí, do seu lado. Que do meu lado? Daquilo mesmo? E aí, machacho? O cara falou à esquerda, você foi pra direita. Eu paro onde eu quiser. Manito, foda. Manito. Caralho, o Manito quer tomar porrada, é. Quer tomar porrada e chamar o cara de Manito. Tá pior que mulher, mano. Você precisa dar foder, viado. Sem maldade, mano. Precisa dar uma fudida, mano. Ou é você que não aceita uma... Nossa, você precisa dar uma fudida, cara. Com a contrariedade. É, eu acho também. Entendeu? Eu acho que você não aceita a gente ficar... Porque eu tô criando discórdia. Eu tô querendo criar discórdia pro chat. Tá mó resenha no chat que você é que não tá vendo. O chat tá amando eu aqui interagindo com eles. Porque ninguém tá conversando. Cabrito tá aqui? Nem... Nem notei que Cabrito veio. Cadê o Cabrito? Tá aqui? E eu? Cabrito tá aqui? Tá aqui. Bichinho, tá quietinho, bichinho. Cadê? Como é que liga o flash, mano? Não tá dando mais pra ligar o flash. Não, 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 não. Não, 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 não. Já vai fumar, mano. Não, não. Dois segundos já. O cara vai cobrar o gel. Oxe, foi botar a mão no celular. Você falou que ia pegar a cigarro. Acho que ele tá com a... Desmulta. Desmulta, desmulta, desmulta. Ô, Gélio, vem tá. Tô criando conteúdo. Eu tô vendo o chat. Quando eu tô no comando aqui, eu sei... Eu sei ser diretor também, filho. Acho que é só você. Acho que é só você aqui na comando aqui também. O couro vai comer pro celular. É que você não viu o ângulo que eu fiz. O Gélio tava no outro lado. Eu falei, Gélio, corre. O chat nem viu. Corre, fica do lado do... Eu tô falando isso pra vocês, ó. Pra vocês... Porque eu fiz isso pra galera rir. Falei, corre, Gélio, corre. E apontei pra ele ficar do lado charuto. Aí eu filmei. Rapaz, tem um amigo meu aqui viciado em apostar. Outros dois nem vici... Viciado em dar em cima das mulheres e outros entrou aqui. Aí, Mau Mau, moleque, que tava lá com você. Ei, Mau Mau. Mau Mau, olha lá, ó. Olá. Olá. Essa mina aí... Falei com o Mau Mau. Ai, Mau Mau. Foi. Falei. 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 Um pá muado. Eu não sei de nada, mano. Oi, Ivã. Ok. E aí, Mau Mau? E aí você vai ter que me dar uma notinha de pra ele sumir da minha vida, mano. Oh, caralho, não tem dinheiro não. Já acabou, já acabou. Manda um pix. Mas já acabou. Acabou. Procura a caixa eletrônica aí? Pô meu Deus. Vou pedir pro gringo, meu amigo. Gringo. Espera ver o cara, né. Eu vou jogar um locador pra te defender agora também. É, é... Ah lá, ó, o bagulho pra sacadilha lá. Tá ali, ó E aí, Bacona? E aí, Pio Posso dominar? Pode Passei de navelina Aí, eu queria fazer uma live um dia Nós chegamos aqui no barzinho lá em São Paulo Jogar sinuca Só que, mano Aonde? Que dá pra gente fazer um negócio Vila Magalhães Ah, não, Vila Magalhães não deve ter nem sinuca, né, nos bairros Não sei É difícil Lá é Maisinho, mais chique lá Tô pensando que vou deixar o tripé do carro Faca Vamos ver, vamos ver Eu vou ver isso Graças Já tô na chuva, vou ver o meu olhar Olha lá, chega Tá com medo do mal, mano 1 minuto já preço Vivo, hein? 11 de 9 10 10 10 10 11 11 10 12 12 11 12 Struggillo pras Esse é barzinho, caralho. O cara vora que era barata dentro, pessoal. Ué. E o arco aqui tá cheio de maconha, hein? Ah? Aqui tá cheio de maconha, hein? Cheiro de charuto. Cheirinho de charuto. Cuidado com água aí, meu. Cuidado com água. O vovô do castanho parado de olhar, ó. Sartou de olho. O balbauta tá aqui, ó. Ele tá dando pra mim, assim, ó. Eita porra de um grandô, né? Grandô, perfeito. Tem uma sinuquinha aí, será? Opa! Vamos averiguar. Por quê? Uma sinuquinha ali. Sabe o que eu imagino umas porra dessas? Nós lá no Japão, indo pra bar local, os bagulho, quando nós for... Nós saímos na noite, nos barzinhos local, pá. Tentando falar com os caras. É o que a gente tá fazendo agora, né? Nossa, no Japão vai ser... Imagina, mas lá ninguém sabe falar. Oi, boi, boi. É essa? Não é. Quase. Quase. É a mesma batida, não é? Oi, boi, boi, boi. É que a voz do cara é parecida. Se vai, é o mesmo cara. Na moto, na moto. Na moto. Na moto. Cusão, nos filmes do Narcos, o Gero é só assim, ó. Passava e pá, pá, pá. E a musiquinha continua. E ninguém saia do lugar, porque ela tá no meu lugar, ó. Toma, vamos lá. Que isso? Olha o Gero. Olha o Gero. E só passava o cara. Pá, pá, pá. Olha o Gero. Olha o passinho no Gero. Faz um passinho, Gero. Vambora, vem, vem, vem. Hoje eu vou beber. Gero tá no toque, né? Oi, caralho. Assim que eu... Eu não te ha' boku. Ah, chuminha. Por favor, vai tem aquela britão. Tá, 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 tá? Sam. E aí o chão que já vai descer um pouco Vai fazer a boa Ó, para vocês, estão falando que o bagulho aqui é longo Ó, 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 ó Estou armado 23, pode? Pode? Rapaz Quer ver as meninas gostarem, filho? Um rosê aqui, ó Calma Deixa eu ver se tem um aqui que minha mãe gosta É um rosê Rapidinho você começa a ver Encher qual a bolsa Calma Não tem Não tem, não tem Mas eu vou pegar um absolut Ah, eu vou pegar um absolutizinho Dois mil? Ah, não Dois mil Dois mil Vou sair, que é a que caiu, viado Pega a Redbook aí Voltou ou não? Voltou ou não? Aí, voltou, 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 voltou E aí, voltou ou não? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tipoca que o outro Olha esse ideia do cara Caralho Mas gelado Deixa o cheiro Carrega 10 No mínimo 10 Bora Bora E do nada Começa a pipocar o bagulho na fora E todo mundo aqui, ó Tranquilo, ó E sabe quem vai ser Que vai estar bifocando Mas tá no maior perigo, Cusão Acerta com o cara, mano Ele vai ver a live Cusão Passou o número dele O chat já mandou pra ele lançar O que ele está Ô, ô, ô Xão, Xão, Xão Ei, Xão Xão Ô, Xão, Xão, Xão Xão, Xão Xão, Xão Cusão, vou até beber com você Vou ficar ali fora, viado Aqui tá caindo, só desgraça Pegou só isso, né, de boca? Ah, tá bom Cola aqui, cola aqui Vamos sair Vamos sair Já é Vamos sair, vamos sair Olha o meu segurança Olha o tamanho do meu segurança Aqui tá caindo É aqui que eu tomo, ó, o Passport, ó Coineradouro, né, viado? Fala aí É, nada Mas não consigo entender Como é que eu não posso dar a regra? Aqui não pode entrar, mas Mesmo Bora sair Lá, na rua, pode entrar, mas Aqui tá caindo Olha quem tá lá, tá? Tá caindo, porra, tava caindo Tava caindo, só desgraça Ela me levantou Ela me levantou O quê? Ela me levantou Me sonraste, abusaste, vacilaste Él me revivió Me dejaste, te buscaste Alistante Él me reencaptou Livrou a minha vida A tempo Mas amamos E aí Estou errado, Chate? Estou sentindo que a cor vai comer, mano. Estou sentindo que a cor vai comer. Estou sentindo que a cor vai comer. Estou errado, Chate? Estou super barata… Estou? Estou balada,Kenil. Estou balada,Kenil. As chicas estão grandonas Rapaziada, o porta-fone vai pegar a mesa As chicas estão com medo de aparecer Mas eu estou segurando para elas aparecerem na live Para dar um oi para vocês As três falaram Só depois de eu beber uma, ela está aparecendo Tá bom, deixa eu tomar uma, aí eu apareço Eu falei, tá bom A menina não tinha um chão Acho que não pode falar É onde? Vai, vai Chamo agora? Agora Juro por Deus Vamos esperar os caras Vou esperar os caras Vamos Eita porra Bailar, né? Ali no fundo, ali para a esquerda Escucha o que eu vivo Não me lembro com a sol de mim Vamos matar o de perro roja de mim Vamos embora Que eu estou divertido Que eu tenho a pagar Ai, caralho! 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 Amor! 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 dos subs, por 15 minutos com a nota, eu e claro, 15 minutos, 15, 1 é sonho, o que for de sub eu pago igual para o chate, imagina o que chama para não ser, o chate quer ver cada ele e claro, olha, o chate, eu pensando no modo 6 a erfahren-se se apro, par, par para o! O que é isso? O que tiver de sub, eu vou igualar aí O que tiver de sub, eu vou igualar aí O que tiver de sub, eu vou igualar aí Olha, mano, doido querendo, olha, dançando até black Olha só aí, gente Seu parceiro passou ali, seu parceiro Se esconde, olha pra trás Passou ali, passou ali, olha pra lá Olha pra lá, olha pra lá Olha pra lá, olha Olha que o parceiro vai vir te cobrar a mulher Será que a mulher ligou pra ele? Será? Será? Será que a mulher ligou? Será que a mulher ligou pra ele? Tá? 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 Quase, puta que o pariu! Da zona amanhã Deleta os clipes, pô! Deleta os clipes! Puta aqui o marido Onde a não vai se bater, não vai nos parar Não vai nos parar, não vai nos parar O que quer me dar, vamos parar O Que nos parou até a minha hora Diz puta cabrinho Não vai nos parou Se quer me dar é só parar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?